Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para uma aula da disciplina Tópicos em Sociologia e Questão Racial. Bom, o tema da aula de hoje será o colonizador e o colonizado. Será uma aula sobre a obra de um autor decolonial chamado Albert Memmi. E para compartilhar essa aula aqui com vocês, eu escolhi a gente passar pelo livro dele através do mapa mental aqui no Mindmeister. Vou compartilhar aqui com vocês. Esse aqui será o mapa da nossa aula e esses são os temas tratados nesta aula. Fazendo aqui uma introdução sobre o autor, Albert Memmi é um escritor, um ensaísta nascido na Tunísia. Em 1920, ele vai lançar a obra dele pouco depois da libertação da Tunísia. Então, é uma obra que fazia muito sentido naquele contexto. Ele coloca essa obra num contexto muito psicológico, em que ele vai trazer as impressões dele sobre como é essa relação colonizado-colonizador. E ele vai estabelecer essa relação quase de um... como uma... como se fosse um relacionamento abusivo entre o colonizador e o colonizado. Quase personificando o colonizador e o colonizado. E ele se coloca num lugar um tanto... muito colonizado, mas também um tanto colonizador. Já que ele é uma pessoa nascida na Tunísia, porém ele é de origem francesa. Então, ele fala que ele foi... sofreu os preconceitos de que sofre alguém que nasce na Tunísia pelos colonizadores franceses ali. Porém, como ele tem uma origem também francesa, ele se coloca que ele sofre menos preconceito do que aqueles de origem na Tunísia que não tinham nenhuma origem no país colonizador, no caso a França. Principalmente aqueles que eram de religião muçulmana. Então, o livro nasce pós-independência da Tunísia com essas características. Vamos, então, para o retrato do colonizador primeiro. Lembrando que esse mapa mental vai seguir o índice do livro. Ele coloca essa pergunta, né? Existe um colonial e, a partir daqui, ele vai descrevendo um pouco qual a imagem que a gente tem do colonizador, né? E aí ele coloca um texto aqui, vou citar um trecho aqui do texto. Alguns, às vezes, ainda agrada representar o colonizador como um homem de grande estatura, bonoseado pelo sol, calçado com botinas, apoiado em uma pá, pois ele gosta de pôr a mão à obra. Fixando seu olhar ao longe, no horizonte de suas terras, entre suas ações, contra a natureza, ele se devota a homens, cuida dos doentes e difunde a cultura, um nobre aventureiro. Enfim, um pioneiro. Quando a gente pergunta na aula presencial sobre a imagem do colonizador, surge a imagem de muitos filmes, né? Lembrando que o contexto é na Tunísia. Ele está falando ali sobre até a Tunísia se tornar independente, né? Por que eu decidi trazer esse livro para o nosso contexto? Para a gente poder ver convergências e divergências entre o racismo do Ocidente, o racismo do Oriente, especificamente, pensando no caso do Brasil, o caso da Tunísia, o que tem em comum, o que é diferente, para a gente poder pensar melhor. Vamos voltar aqui, então, para o mapa. Ele vai falando aqui, quando ele vai construindo essa imagem do colonizador, ele vai falar aqui de dois sujeitos. O colonizador que se recusa, ele não se sente um colonizador. Para falar disso, ele vai citar principalmente, ele vai usar muito o termo, o colonizador de esquerda, né? Que é um termo muito interessante. E ele fala que esse tipo de colonizador, ele jamais poderia deixar de... Embora ele não admita, ele não poderia deixar de se admitir colonizador, porque não importa o quanto ele lute pelos oprimidos da outra etnia, da outra classe dele, porque ele sempre terá algum privilégio que os colonizados não têm. E aí tem um trecho aqui, que ele diz o seguinte, Jamais conseguirá atrair a massa de colonizadores cujos interesses e sentimentos contraria por demais. Nem os colonizados, pois seu grupo não saiu deles, nem por eles sustentado, como devem ser os partidos de profunda expressão popular. Pode ser... Isso aqui, na verdade, que eu li, vem para a pergunta aqui. Pode-se lutar uma luta que não é a sua? De que lugar? Então, ele vai falar praticamente sobre isso, né? De que, vamos imaginar aqui, se fosse o caso brasileiro, uma pessoa branca lutando pela causa preta. Por mais que ela esteja bem intencionada e que ela tenha contribuições, ela não sofre o que o outro sofre, ela passa despercebida, onde uma pessoa preta não passaria para a polícia, por exemplo. Então, além do que, muito do lugar dessa pessoa de ascendência e descendência colonizadora teria lugar em algum privilégio conquistado lá atrás a partir da colonização. Isso que ele quer dizer no livro, né? É o que o autor está falando, tudo bem? Dito aqui, vamos deixar aqui o colonizador que se recusa. Ele tem o colonizador que se aceita. E aí tem a pergunta, como pode a usurpação passar por legitimidade? Aí tem essa parte aqui, como é que tais outros não se regocijariam por terem vindo para a colônia? Não estariam convencidos da excelência do sistema que faz deles o que são. Desde então, o defenderão agressivamente e acabarão achando que é justificado. Em suma, transformaram-se em colonialistas. Colonialistas é uma categoria que ele usa para definir esse colonizador que se aceita, né? E ele vai falar muitas coisas interessantes sobre esse colonizador, como coisas do tipo, o sistema é do colonizador, os editais, os contratos, a lei, o sistema de avaliação, o sistema de admissão, de aprovação. Então, esse colonizador com pouco mérito, ele pode ter grandes resultados, porque ele sempre vai ter, se ele não foi ele que fez a lei diretamente, foi o primo, se não foi ele que fez o edital, foi o amigo, e vai falando de tudo isso que aqui no Brasil, nos contextos pós, nos contextos decoloniais brasileiros, a gente vai chamar muito do pacto da branquitude, fazendo aí uma comparação. Então, como é que eu falei agora, né? Ele fala o seguinte, alguns dos traços do colonarista, medíocre, patriota, conservador, fascista e racista. Bom, aqui fizemos o primeiro retrato, né? O do colonizador. Vamos, então, retrato do colonizado. Aí tem uma pergunta muito interessante, que é, quão contemporâneos são alguns desses retratos? Deixa eu voltar aqui para o mapa. Aqui a pergunta, quão contemporâneos são alguns desses retratos? A quem servem esses retratos? Isso é muito interessante. E aqui, ó, ele vai falar da construção do retrato, do colonizado como um ser da preguiça, o ser da incapacidade, né? Que demanda uma proteção paternalista do Estado, dos maus extintos, né? Do mau caráter, da ladroagem. O que legitima a polícia e a sua severidade com o colonizado, né? Aqui alguns recortes dos livros, que não vou lembrar da gente passar. A ausência da necessidade do colonizado e a inaptidão ao conforto. A ausência da necessidade do colonizado e a inaptidão ao conforto, né? Como se a gente não precisasse, a gente, olha, eu estou me colocando no lugar do colonizado, olha que loucura. Mas como se o colonizado, é o ato, falem. É como se o colonizado, ele não precisa descansar, ele sente menos dor, né? Ele não tem bom gosto, não precisa de nada de bom, porque ele não tem bom gosto mesmo, seria um desperdício, como se fosse algo desse tipo. E a ingratidão, né? Que entra muito naquela coisa de quando ele se liberta, quando ele rompe, quando ele quer romper essa relação entre colonizador e colonizado, ele é visto como uma pessoa ingrata, né? Para ficar sempre nessa incapacidade, sempre nessa demanda, nessa proteção paternalista, né? Aqui tem um item que fala muito aqui da situação, qual é a situação do colonizado, né? Aqui eu recortei uma fala interessante do DJ KLJ, que ele fala assim, os pretos estão em território inimigo, no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Os pretos estão em território inimigo, território inimigo mesmo, ó. Tanto lugar que eu vou nas palestras, eu falo. O KLJ, ele vai falar, o DJ do Racionais, né? Para quem não conhece, essa questão como se não houvesse um lugar seguro para o colonizado no mundo, né? Ele está sempre num território que não é o dele, né? Isso é muito forte. E aí, o que acontece, né? O colonizado começa a vestir o retrato que lhe fizeram, né? Então, aqui, uma vez que o colonizado é presumido ladrão, há que se precaver efetivamente contra ele, suspeito por definição, porque não seria suspeito por definição, porque não seria culpado. Então, tem outra música do Djonga, inclusive o álbum do Djonga se chama ladrão, né? Que ele vai falar disso, né? Que ele já, ele aprende que ele é ladrão antes de aprender a ler, né? Isso aparece na música do Emicida também. Então, a força desse retrato construído para o colonizado acaba também fazendo com que ele psicologicamente vista essa imagem criada para ele. Que é uma coisa muito triste. Então, vamos fechar aqui a situação do colonizado e vamos aqui para as duas respostas possíveis, né? Vindo aqui das citações do livro. Ele fala que há, em todo o colonizado, uma exigência fundamental de mudança. Mais ou menos rapidamente, mais ou menos violentamente, por todo o movimento de sua personalidade oprimida, onde ele começa a recusar sua existência impossível de ser vivida, né? Então, depois da construção desse retrato, né? E que esse retrato começa a ficar insustentável, né? Então, eu não queria abrir aqui para não estender muito, mas eu vou ter que abrir, né? Mas quando ele começa a passar por todas essas situações aqui, né? Lembrando o tópico aqui, né? As situações do colonizado. Aqui, ó. Sempre representado na história como escravizado, como desprovidos de inteligência, sempre tratado como cidadão de segunda classe desde a infância, passando pela amnésia cultural, de ter que ir esquecendo a sua cultura, né? A partir do momento em que se torna colonizado e cada vez mais esquecendo a sua própria cultura para poder se adequar a esse mundo do colonizador, né? A escola que só traz os heróis do colonizador e suas estátuas, e seus nomes em ruas, rodovias e escolas públicas, né? No caso, ele fala do bilinguismo colonial, que é uma coisa específica do contexto na Tunísia, em relação à França, né? No Brasil a gente não passa tanto por isso, mas temos o contexto dos indígenas, né? Que muitos falam a sua língua de origem e tem que lidar com esse bilinguismo para poder se inserir no mundo burocrático do colonizador, né? E o ser sempre da carência, né? Sempre no lado da rejeição, sempre da carência tanto emocional quanto também financeira, né? Por motivos óbvios, né? O colonizado, né? E tudo isso, em algum momento, passa a ser insustentável, né? E daí eu retomo aqui o que eu tinha lido anteriormente, né? Mais ou menos, rapidamente, mais ou menos violentamente, por todo o movimento de sua personalidade oprimida, onde ele começa a recusar sua existência impossível de ser vivida, né? E, diante disto, né? Vou aqui para a conclusão, né? É um livro muito extenso para se falar em pouco tempo. Então, acho que a gente tem diversos aspectos na conclusão, mas eu acho que o central é este aqui, que está de azul agora na tela. No fim, ele conclui o quê? A impossibilidade de que a situação colonial perdure, dada a impossibilidade de que seja ajustada, né? Ele vai falar, então, que não tem ajuste na sociedade colonial, né? Não tem como isso ser ajustado. Ele fala que se o europeu deve aniquilar em si o colonizador, o colonizado deve superar a colonização. Que isso é o que deve acontecer para que essa relação mudasse. E ele vai falando que porque ela é impossível de ser ajustada, né? Mas é importante também ressaltar que ele traz essa conclusão de que é impossível continuar essa relação do colonizador e do colonizado e que uma hora ela vai encontrar um rompimento e esse rompimento parte do reconhecimento do colonizador parar de dominar e o colonizado deixar de pensar como colonizado. Mas ele vai colocando também o quanto isto é impossível no mundo burocrático e globalizado que a gente vive, né? Então, ele fala que ele se forçou a colocar uma conclusão porque se trata de uma obra, de um livro, mas que não existe uma conclusão óbvia, que não existe uma conclusão concreta e que realmente a relação colonizador e colonizado é um paradoxo, né? Que me remete muito a uma relação mesmo abusiva que a solução seria só o rompimento porém é difícil o rompimento no mundo já construído para ser colonizador e ele só existe o mundo colonizador só existe com a presença dos colonizados, né? Então, ele conclui tudo, mas não conclui nada. Ele conclui que o paradoxo vai continuar girando e acho que cabe nós, nos tempos de hoje, refletir sobre essas possibilidades e sobre o quanto também ele estava sendo... o quanto de otimismo, pessimismo, realismo há nessas falas desse livro de caráter bastante da psicologia da representação do colonizador e do colonizado, né? Remete muito também ao trabalho de outro autor decolonial da psicanálise, o Frantz Fanon. Para nós fica essa reflexão. Se aprofundem no livro. É um livro muito interessante para quem está nos estudos decoloniais. Acho muito legal ser estudado. Agradeço a atenção e até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri